Ele ganhou a série, foi o aninho desse mundo. Ele ganhou a primeira série lá, oi. Obrigado. Pessoal, eu vou mudar aqui os nomes, placar, mudar tudo. Começou aqui o novo jogo, Esquerdinha de Minas versus Alex de Santarém. Vamos colocar aqui. Chega pra lá, um pouquinho, porque de repente você chega pra cá, já me atrapalha. Vamos colocar aqui, Esquerdinha, 5 mil. Quem faz 6 ou é 7? É quem faz quantas? Ô, bonezinha, quem faz quantas? 7. Quem faz 7? 6? É 6 ou é 7? É 6 ou é 7? E aí, essa é 3. Ô, bonezinha, 5 mil. É bom aqui, ó. Aqui é bom pra vir matar do chico. Pra que eu remontar e vou lá, tudo em um barulho, não tem que nem arravar o chico. Lixe, Maria, o cara tá filmando, cara. Ele não pode filmar assim, não. Ele não quer, tá em casa, é. É, vamos ver. É, vamos falar aqui, de janeiro. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. mais óbvio vai tem esse indicado vai vai vou vamos vamos mais carne eu boto 200 Tá bom? Na sério, na sério Na sério, bota 200, só Na sério, na sério Total Que aí bota agora ele mesmo Poxa, eu ia no Alex agora Ele é na sério, não é na partida Eu vou na sério Quem faz 7 Bota aí, 200, só É quem faz? 7 Tá 0x0, né? Tá 0x0 Começou o dano Deixa ele mesmo? Aqui tem dois homens Pode segurar, tá? Pode segurar aí É meu bonezinho O que é isso bonezinho? Joga você É isso aí pessoal Grande jogo aqui Espetáculo de sinuca Esquerdinha de Minas Verso Alex de Santarém Vou colocar aqui o partido Alex estoura e continua Bua Boa 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 A Boa Jogou bem. Jogou bem. Jogou bem. 1x0 esquerda. 1x0 esquerda. 1x0 esquerda. 1x0 esquerda. 1x0 esquerda. Vamos ver se a esquerdinha tem a competência. Está 1x0 esquerda. 1x0 esquerda. 1x0 esquerda. 1x0 esquerda. A melhor bolacha de motor do Brasil e o maior patrocinador da siluca brasileira. Vamos dar um abraço especial aqui. Um beijo para a Samir de Belém. 1x0 esquerda. 1x0 esquerda. 1x0 esquerda. 1x0 esquerda. 1x0 esquerda. que porra é aquela lá estragou minha live ó banhozinho ó banhozinho a música lá acabou com a live eu posso descartar a live o que eu começo a fazer e sair o ralai eu nem filmo mais o ralai mostra mostra aqui aí eu quero o ralai 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 não pode abaixar tem que desligar não tem que desligar não 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 ee bonazinho oh bonazinho vai ficar a música lá se for ficar eu já vou encerrar ee bonazinho oh bonazinho vai ficar a música lá se for ficar eu já vou desligar se for ficar a música eu já vou desligar o homem está treinado na mesa deu de quantos dias o homem está treinado na mesa é bem fácil tirar a senuga o cara treinado na mesa é mole não é mole para quem não jogou entendeu tem licença aí vou tirar a live vai não deixa deixa não deixa é 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 um é E aí, pega o jogo aí. Tá aberto? Falta, hein? Falta. 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 Obrigado. 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 Linda partida, fechou a esquerdinha. Gente, esse jogo aí, infelizmente, eu tava filmando, aí colocaram a música, aí eu desliguei, aí colocaram a música de novo, eu desliguei de novo, achei que tava gravando e não tava. Filmei aí, agora tá inteirando 10 minutos só, beleza? Me desculpe aí porque culpa deles mesmo colocar a música aqui. Não foi culpa minha. Mas, agradeço aí todo mundo que assistiu o vídeo porque foi um jogão. Um abraço aí, fica todo mundo com Deus. Fui.